Oi e aí tropinha beleza aqui o Guilu trazendo mais a gameplay talvez estou aqui no Clash Royale e hoje eu vou trazer para vocês aqui um deck de bridge spam exatamente tropa estou usando aqui um deck de bridge spam com lenhador fantasma chamadora espírito curador bandida arqueiro mágico relâmpago e tronco tropa isso mesmo estou usando esse deck aqui esse deck é muito bolado esse deck tem muita pressão beleza graças ao lenhador fantasma e bandida que são cartas muito barata e consegue botar grande pressão você consegue botar pressão dos dois lá da arena uma forma muito eficiente e fácil beleza uma carta de saico aqui dá para usar em cima dos seus personagens então você consegue curar um pouquinho mais ali consegue até fazer uma play outra de vez em quando é meio difícil acontecer isso mas às vezes pode acabar acontecendo e o arqueiro para ação suporte batendo mais de longe ali limpando tudo e todos aí eu tive inimigo beleza tropa e a nossa condição de uma vitória ali a nossa tomadora dois sentidos aqui né um para destruir torre com rainha e coisas do tipo que pode vir no time inimigo muito forte né e o tronco é como quem não quer nada ali e eu recomendo botar a rainha no lugar do arqueiro mágico aí para quem tem a rainha e eu vou estar utilizando com a rainha beleza só bora só dale estamos no desafio procurar primeira partidinha e vamos ver no que vai dar esse deck zambolado tropa agora parezinho ali da bruxa coisa boa vou ver o tomador eu já vou começar queria começar com o tomador mas eu vou começar com uma bandida eu vou jogar aqui um fantasminha o enciclou daqui ali a gente circulou de cá coisa boa será que ele chega lá caraca ele só dois espírito mas eu dei destino e tudo né tropa mano esse aqui aqui ó a gente vai se eu bota bandida ali eu dou o dash que joga esse carinha aqui atrás não mentira que pegou nele a gente perdeu muito valor agora eu acho que na frente já é o 10 ao 10 a nossa deu 10 mas né ele não foi suficiente beleza não tem problema só bora só dale né essa com a domadora recuada eu vou botar essa domadora foi recuada aqui eita não tomador ali na frente e para nós parar o balãozinho né vai parar sozinho o balão eu espero né como ele gastou aquele relâmpago vou jogar esses dois aqui ele gastou aquele mago de gelo ganhador vai fazer a boa ali para nós nós aqui eu vou jogar só uma bandidinha espera que ela vai dar o dash ali fazer a boa para nós também exatamente agora fantasma ele tem que defender um dos dois lados vai defender o que ele a não defendeu a bandidinha então tomou da bandidinha ali e passa e não conseguiu pular mas tá bom aqui a gente pode só ciclar feitiço coisa do tipo e tá puxando aqui para abrir para bem longe né mas ele tenta usar o especial aqui ó ó tirou o agro da balão né e a gente tomar o mínimo de dano possível amadora avançada lenhador Tancano tudo o quê tipo de insano já usou o negócio ali E agora Agora que ainda dá, mano Mas, se passou Vai, vai, vai Agora vai, queita, bota aqui já E bota um espírito ainda Vai, 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 rainha Acabou pra nós Pegas do relâmpago lá, já vai tomar uma bandida Na cara Mas tá a relâmpago ali, de qualquer forma, né? Tá Ele ficou nela, o agro, né? 10 segundos, um GG, 3 coroas Não tem mais o que o inimigo fazer Esse deck é muito bom por causa disso aí Muita pressão dos dois lados da arena Você consegue defender muito bem com ele E consegue botar muita pressão com ele Por isso que eu falo, a rainha ali, nesse caso É melhor do que o arqueiro mágico Mas, se não tiver a rainha Usei o arqueiro mágico, beleza? Então, bora pra mais uma partidinha insana Esse deck é que eu gosto muito dele Eu acho muito interessante Boa sorte, boa sorte pra tu também, meu parceiro Tu vai precisar aqui, porque o teu pai tá com um underline Vamos começar com ela aqui Se ele der um combadão aqui, eu já vi algum lenhador aqui, beleza? Não adianta tentar defender Dependendo do combo, né? Caraca, parece que ele tá de lava, mano Nice, ó Daqui por esse daqui, ó Deu bom pra nós ali, tá ligado? Dá até pra pôr uma bandidinha ali, ó Que vai cair esse bagulho ali Sabe ela não dá um hit extra aí São tantas Bota ele aqui Beleza Então vamos um dano aqui Temos um dano de lá Colocar o fantasma recuado aqui já Não tem que esperar a gente no máximo, não Pra ela conseguir fazer uma play aqui Mano, aqui é bom que meu deck é muito bom pra defender esse aqui, tá ligado? Bota a rainha cá recuada Mano, queria botar um hit aqui, ó Pra dar lentidão Se eu não tinha a rotação melhor, mano Não teria feito a bug Pega aí, vai Vamos pegar o que vai dar aqui Errou aqui um pouquinho E aí, gente, só já vou ligar aqui do outro lado aqui, ó Aqui na hora que a gente não tem nada pra defender aquilo ali, não Aí, tô aí Mas é boa aí Não tem nada pra defender, mano Balãozinho quebrou nós aqui agora, hein Queria falar nada, não Lembrou muito nós agora Eu preciso dela Ou da rainha pra defender os balão, mano Mas eu vou precisar dela pra ganhar um jogo por aqui também Mano, esse daqui acho que é suficiente pra Pra levar aqui Mano, esse daqui ele vai arrumar contra a peça infinita que não botou aqui agora A peça infinita que eu falo É o que a gente vai poder fazer aqui Errou aqui, tropa Fica esperto com o plano Já tá ciclando o deck muito rápido, mano Opa, ele gastou muito elixir aqui Ele tá enrolado Ele tá enrolado, tropa Ah, nice Muito bom lá Blazinha passou, mano Especial, especial, especial Ganhamos, GG Ice demais Mas é isso Coisa boa Que hipocassão insano Vem de lavar clone Vem, vem, vem Tranquilo Então Você tá doido Ele tava gastando muito elixir de qualquer forma E a gente tava conseguindo defender muito bem Porque a gente tinha a rainha Isso mesmo Tropa Sugestia raqueiro mágico A gente nem clicava nesse matchup Beleza Então É isso aí O matchup ainda foi um pouco favorável Para dar a rainha A gente teria perdido feio E a domadora também ajudou bastante, beleza E pra dar lentidão no balão Defendeu o balão sozinha Pra dar lentidão no lava E por aí vai, beleza, tropa Pro lado contrário Nice Vai pegar na toa Deu um dano na torre lá ainda Vou pegar Levadíssimo aqui Mano Partilhador na frente Ó Jogou bem ali Essa parada aí Vou botar esse cara aqui Mesmo tanto que ele Vai ficar a vida full, mano Sim Infusivo, infusivo Dois hits Vou botar mais uma carta ali, né Um pouco, tanca Não ficou nada, né Droga Tá bom A carta é que eu tenho que segurar Pra Aquela mulherzinha Tá boa O cantão de elixir que ele gastou E ainda bateu, mano Que coisa boa, mano Que coisa boa Vou bater ainda Agora a gente vai de rainha na ponte Espírito GG Espera a torre Acho que a gente vai ganhar Nessa daqui Putaroba Tá bom Nelôcio dele, mano Bate mais rápido aí Aice Um lenhador aqui agora Qualidade Mano, olha o tanto de carta Que tá indo lá, tropa É isso, tropa GGzada demais Mano, olha o tanto de carta Mano, lenhador aqui de novo Ele já tampou ele no ciclo de novo Lenhador pra três coroas Aqui, ó Vai Como é que ele defende isso, tropa? Um bandido, um fantasma Um lenhador Tudo carta que bate pesado Batendo nele, mano Não tem aquele prazer Como é que ele defende isso tudo aqui, mano Como é que ele defende Tanta carta que ele se perde, tá ligado? Mano, o deckzinho aqui Fica muito apelão Muito brabo E espero que vocês tenham gostado Aproveitem que o deck ainda tá bem forte É, não esperem ser nervado Pra poder montar ele, beleza, tropa? É um deck muito consistente O ruim dele é que tem muitas cartas lendárias Exatamente, tropa Tem muita carta lendária Então ele é um pouco mais difícil de se fazer Mas, como vocês puderam ver aí Ele é muito forte, beleza? É isso, tamo junto É nóis Fuitropia